Boa noite. Gente, vamos fazer um lanchinho aqui agora? Vou fazer uma fritadinha de ovo. O que acontece? Eu vou fazer aqui nessa sanduícheirazinha que eu tenho, olha aqui. Eu vou colocar aqui um ovo, uma colher de queijo ralado, queijo parmesão, cheiro verde e sal ao gosto. Gente, o que acontece? Cuidado também para você não botar muito sal, porque o queijo parmesão já é salgado. Então, você experimenta primeiro para você não poder não estragar a fritada, tá bom? Ó, vim aqui, mexer. Esse eu vou fazer vermelhinho aqui, porque ele é o vinho de roça, tá? Eu vim aqui, mexer bastante. Agora eu vou jogar o queijo ralado aqui. Joguei o queijo parmesão, né? Parmesão, bati, misturei e agora eu botei o cheiro verde. Agora eu vou aqui, vou ligar aqui essa sanduícheirazinha. Lembrando que eu gosto de colocar uma... eu untei um pouquinho com azeite, tá vendo aqui? Para não agarrar, botei um pouquinho de azeite, uma pincelada com azeite. Agora eu vou jogar aqui com a colher, aqui nessa sanduícheirazinha e vou ligar. Eu vim aqui com a colher, jogo aqui, tá vendo? Boto a metade, que dá para fazer duas. Agora eu vim aqui, eu vou arriar a tampinha e vou ligar. Agora eu vou esperar até essa luzinha aqui apagar, aí você já vai apertar pronta. Aqui, gente, como que foi ficando, olha. Olha aqui, ó, tá vendo? Como que foi ficando, ó. E quando essa luzinha aqui apagar, ela já vai estar pronta. Ó, apagou a luzinha, tá vendo? E agora eu já vou tirar. Ó, tá prontinho. Olha como que ela ficou soltinha, gente. Deixa eu só tocar, a faca tá quente, ó. Aqui fica soltinha, tá vendo? Agora eu vou colocar de novo mais uma, mais um pouquinho. Gente, eu vou mostrar para vocês, ela fica meia rala assim mesmo, olha aqui, ó. Não tem problema não, pode achar assim mesmo, olha. Ó, tá vendo? Ela fica ralinha, mas depois ela fica assim, durinha, quando ela estiver prontinha. Então, gente, tá planta minha fritadinha de ovo, tá vendo? Que delícia. É um lanchinho também, gente, igual hoje, sexta-feira. Vou montar de comer uma coisa diferente. Eu vim aqui e fiz um lanchinho rápido, tá vendo? É um ovo, você faz duas fritadinhas dessa aqui. E eu peguei uma cebola que eu gosto, cebolinha, agora eu vou botar um pouquinho de azeite aqui. Pode botar também tomate, se você quiser. Isso é só uma ideia para você ver como você faz um lanchinho rápido e delicioso. Isso também pode fazer também naquela outra sanduicheira grande. É porque eu tenho essa pequenininha aqui e eu gosto de fazer nessa aqui. Tá vendo? Fica uma delícia, gente. Você não tem noção de como você é fritadinha, fica gostosa. Pode também botar tapioca. Tem gente que gosta de botar tapioca. Eu não gosto porque a tapioca, para mim, eu já prefiro mais assim, na frigideira. E essa aqui eu coloco aqui só com o ovinho e o queijinho ralado, que eu falo. Queijo de parmesão. Porque queijo ralado qualquer não pode ser, né, gente? É o queijo de parmesão ralado. Então, eu já vim aqui e coloco. E é muito fácil. Fica meio mole, não tem problema. Você pega com a colher e vai jogando nessa lixeira, entendeu? Que aí depois ele vai endurecendo, como vocês viram aqui. Tá bom, gente? Beijinho e até a próxima dica para vocês. Se vocês gostaram, vão lá dar um like. E lembrando também, gente, comenta no canal também, para saber se vocês gostaram. Como é que ficaram de vocês também. E lembrando que todo dia eu coloco um videozinho no canal. De plantinha, de receita, várias coisinhas. Tá bom, gente? Beijinhos e até a próxima dica para vocês. Beijinhos e até a próxima dica para vocês.